Neste vídeo você vai acompanhar com a gente um passeio pela Bahia do Guajará saindo da Estação das Docas com a Vale Verde. Bom, a gente quer fazer um passeio com vocês, vai levar vocês até um passeio que é uma viagem muito concorrida no circuito de turismo aqui de Belém. E eu convido você a se inscrever no canal, que você aperte o sininho para receber nossas atualizações, lembrando sempre que esse canal visa estimular o turismo na Amazônia. Bom, a gente fez questão de trazer você para esse passeio, já que é hoje uma das alternativas mais interessantes de você fazer esse turismo de vivência. Porque é a oportunidade que as agências de Belém tiveram de mostrar aquilo que também é muito característico de cada um desses lugares. Além de embutir o carimbó, além de embutir a gastronomia, a parte da gastronomia, na verdade o passeio tem um conceito muito regional, muito caboclo. E você vai nos acompanhar a partir de agora. Aqui é uma das feiras mais populares de Belém, esse complexo chamado Aveiro Peso. Há 391 anos que foi instalado aqui o comércio, que hoje, na verdade, é um comércio. Antigamente era um posto de tributos, era uma especial fândega, um local onde eram comprados impostos, eram tributadas mercadorias. Os portugueses que foram os nossos colonizadores chamavam de Casa do Aveiro Peso. A chamada Casa do Aveiro Peso hoje virou este complexo popular, chamado Feira do Aveiro Peso. Aqui, a feira hoje compreende a mais ou menos 25 mil metros quadrados diária. São cerca de 3 mil pessoas que trabalham aqui no Aveiro Peso diariamente, com venda de roupas, de legumes, de verduras, ervas medicinais, artesanato. Tudo isso é negociado na feira do Aveiro Peso diariamente. Aqui o Aveiro Peso movimenta quase 50 mil pessoas por dia. Isso, no final de semana, aumenta mais do que isso, principalmente dia de sexta e sábado. Aqui no Aveiro Peso, cerca de 1 milhão de reais também é negociado, principalmente na madrugada, pessoal. A madrugada no Aveiro Peso é bem movimentada, principalmente pelo comércio do peixe e do açaí. Alô, Ralfé, juntamente com as Arias Souza, irão trazer para vocês um pouco do nosso estado com danças e músicas que serão apresentadas aqui a bordo durante a trajetória desse passeio. A nossa descida agora é projeto Vero Rio. Ao som do tambor curingó, o índio aumentou a dança do carimbó, a massa popular do Pará. Pezinho para frente e para trás em passos repetitivos. Porém, a chegada dos africanos por aqui, aos passos do índio, somamos, vai bolar, roda e chingar. E, após isso, unimos na dança portuguesa, o doceiro das saias e palmas da mão. Dessa conclusão nasceu a massa popular dança do Pará, com vocês, o carimbó. E, após isso, unimos na dança do Pará. Se me faz com o corpo da vida Na glória da lourada deixamos escuregar Escuregar o melhor do que há Com o chute de descanso na morda Elevado até bem lindo para cá Então você vai dançar em bem lindo para cá Pezinho para frente, pezinho para trás Qual base? Herança do índio, hein? Muito bem Herança do índio do Pinandá O básico é esse aí Simbora Agora vamos para a herança do africano Mão na cintura E é só recolar igual a dançarina Olha como é fácil pra ela Agora é dança portuguesa Vamos ouvir a mão da mão Simbora Deixa a cintura pra trás Se aprente o passe e o sonho Agora a mão na rodadinha E é dança assim o caminho Deixa a cintura pra trás Se aprente o passe e o sonho Agora dá uma rodadinha E é dança assim Olha lá, radeira aí Certa vez de montar Eu desci no Paraná E acabou que rimava Me parava de falar Ai, ai, eu parava de falar Ai, ai, mas acabou No balado e me encontrou Do leves, o homem da mãe Pra perguntar já Se desculpa aí Se desculpa lá Segura E se desculpa lá Mas acabou que o falador Que mangava da visada E que matou Se recupou Jurou pra voagem Que pegou Erapuru Ai, ai, que pegou Erapuru Ai, ai, que Acabou com o tentador Caboclinho, meu amor Não julgo pra mim Eu não posto pra pegar Um zinho assim Mas o danado Foi-se embora Não quis me dar Vou juntar meu dinheirinho Pra poder Quero tocar toada Seja lá onde for Dançada Marujada Dança no interior Verão Uma dorada Nascer no novo amor Ao som de uma toada Eu vou Eu vou Eu vou Contra a morena Amarela E agora eu vou Tudo bem Será que tá tudo bem? Benen, benen, benen Será que tá Tudo bem, tudo bem? Belen, benen, benen Será que tá tudo bem? Tudo bem Belen, benen, benen Será que tá Tudo bem, tudo bem? A cozinha na praça O que fez por graça O que fez por graça No lado dos seus inimigos Esse novo coração Tudo lá no centro Da cultura Da cultura Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau